Olá lindas, bem-vindas. Hoje trago-vos uma nova caixa de cosméticos coreanos da loja JOLSA. Eu já vos mostrei uma vez uma encomenda desta loja, com quem eu tenho parceria. E esta é a minha segunda caixinha. Ela esteve na alfângua, 20 dias quase, demorou imenso tempo a chegar. É sempre um drama para estas caixinhas chegarem cá. Eu vou então fazer a open box da caixa. Espero que esteja tudo intacto lá dentro. Porque nunca se sabe depois de andarem a remexer, mas felizmente não fui taxada. Então, mais uma vez tudo super bem acondicionado aqui dentro. Eu confesso que já não me lembro o que é que pedi. Vem aqui os produtos acondicionados e vem sempre, sempre, com qualquer encomenda que vocês façam nesta loja, vem sempre um kit de amostras. E são bastante generosos. Portanto, vieram estas amostras todas, eu já vos vou mostrar. Então, o que é que temos aqui de amostras? Temos um Laminas Goddess Hour BB Cream, da Tony Moly. Vou ligar aqui uma luz. Uh, que diferença imensa! Um BB Cream da Tony Moly. Tem SPF 37. Temos aqui um leite de mãos de banana, também da Tony Moly. Da Tony Moly, também um peeling gel. Da Liole, um bálsamo. Uma base de maquilhagem. Presumo que seja um primer ou assim. Este é um produto para limpeza de poros. Também da Liole, tenho um sunscreen com SPF 45. Vocês estão a ver bem? Acho que sim. Mais. De Tony Moly, um Apple Talks Honey Cream. Um produto para limpar o nariz e é de carvão. Tem carvão, vitamina E, aloe vera, extrato de chá verde e extrato de amamelis virginiana. Presumo que seja uma planta. As amostras continuam. Novamente a Tony Moly. Uma BCD Action. Portanto, assumo que seja uma foundationizada com BB e CC Cream. Oh, que fofo. Um creme de mãos de um panda. Panda's Dream. Atrás eu não percebo. Portanto, se alguém se quiser oferecer para fazer a tradução, eu agradeço. Um Moisture Cream, também da Tony Moly. E este é o Aqua Purina. Já ouvi falar bastante bem deste produto. Depois, temos uma máscara facial completa. Está indicado como Free Gift. E é para aplicar assim no rosto. Vê se faço uma coisa destas e vos mostro. Vem também uma caixinha. Isto são toalhetes de absorção de oleosidade. Acho eu. Os últimos eram. E é bastante fofinho para ter na mala. Eu realmente não consigo ler o que está aqui escrito. Mas a caixa é o meu amor. Ok, passando aos produtos. Eu sinceramente já não lembro o que pedi. Mas tenho ideia que tem a ver com primers e produtos de rosto. Vou só tirar isto do caminho. Isto. Estou a ficar sem bateria. Portanto, provavelmente vão vir um corte daqui a muito pouco de tempo. Ok, rapidamente. O Makeup Fixer. Da Tony Moly. Tem 85 ml. Eu depois vou-vos deixar. Vou-vos fazer um post com os valores. De cada um destes produtos. Para ver inicialmente o link. E depois faço as reviews. Este aqui é um primer para maquilhagem de olhos. Este é um primer com cobertura de poros da Missha. Eu na caixa passada recebi um corretivo da Missha para a zona das olheiras. Que é espetacular. Um pó compacto mineral. Da Tony Moly. E finalmente um kit que tem um eyeliner e um makeup cleansing líquido. Exatamente. Tem o lápis da Cleo. Já ouvi dizer muito bem desta marca. Esta luz está horrível. Ele diz Kill Black Waterproof Brush Liner. Tem a ponta assim, fininha. Ah, é ótimo. Gosto. Conseguem ver? Já secou. Ok. Ótimo. Gosto. E depois o kit tem também um fresquinho da Cleo. Para limpar a maquilhagem à prova d'água. Ok. Ele tem só... Não sei quantos mililitros é que isto tem. Não consigo ver. 20 mililitros. Ok. Não consegui ver ali. Muito bem que eu vi os 20 mililitros. Aqui. Depois. Já agora vamos aproveitar enquanto a máquina não fica sem bateria. Só para vos mostrar aqui dentro. Este é o primer. Ele tem... Um tom... De pele. E não. Viram a diferença? Fica super macio. Uau. Aqui não tem. Os poros da pele. E tem aqui. Deve ter glicerina na composição. Parece-me. Eu depois vejo e digo-vos. Aqui temos o primer de... Sombras. Para os olhos. Vem assim. Um tubinho. Ok. De... Ok. Fucou. Fucou. Hoje vou experimentar e digo-vos. Só falta abrir aqui a caixinha do pó mineral. Da Tony Moly. Vem assim. Estes... Estes dois... O praia-maria este tem os dois um cheirinho delicioso. A caixinha é assim. E... Abra. Tem aqui um espelhinho. Ah lá. Tem ali o espelhinho. Tem uma esponjinha. E... O pó. Hum... Cheira tão bem. E o pó parece bastante... Suave. Sim. É translúcido. Eu depois deixo-vos aqui em baixo o link para o post com as fotografias de todos os produtos. E os links para o site. Para poderem ver tudo. Vocês. Espero que tenham gostado deste open box. Até a próxima. Beijinhos. Beijinhos.